É preciso respeitar melhor a vida O amor que traz a paz que é tão bem-vinda Amar para se ter além do passional E o coração valer o ser humano universal Eu preciso respeitar as diferenças E não se equiparar o que é hostil das desavenças Lutar contra a mantença desigual E forzo ao gosto da força do poder irracional Se entregar agora todo dia a noite inteira Desterminhar assim as coisas verdadeiras Colher a lágrima do olhar mais isolado Para impedir a sede do carinho devastado É preciso dergolhar a flor da vida Trazer a luz do sol nas mãos amanhecidas E perceber o amor no menor gesto natural Para valer o sonho mais presente e mais real Se entregar agora todo dia a noite inteira Desterminhar assim as coisas verdadeiras Colher a lágrima do olhar mais desolado Para impedir a sede do carinho devastado E afinal poder sorrir de novo De novo quem vai feliz viver A manter a crença e o seu proceder na paz Sem ver a vida No ideal de encolher O que virá depois Será alegria imensa Para um, mais, dois, mais Viver a vida Mesmo que foi Será Quem será Quem será Ei, será Ei, será Ei, será Ei, será É preciso respeitar melhor a vida O amor que traz a paz que é tão bem-vinda Amar para se ter além no passional E o coração valer o ser humano universal É preciso respeitar as diferenças E não se equiparar ao que é hostil nas desavenças Lutar contra a mantença desigual E foge o algoz da força do poder irracional Se entregar agora todo dia e a noite inteira Testemunhar assim as coisas verdadeiras Colher a lágrima do olhar mais desolado Para arreglar a sede do carinho devastado É preciso ter molhar a flor da vida Trazer a luz do sol nas mãos amanhecidas E perceber o amor no menor gesto natural Para valer o sonho mais presente e mais real Se entregar agora todo dia e a noite inteira Testemunhar assim as coisas verdadeiras Colher a lágrima do olhar mais desolado Para arreglar a sede do carinho devastado E afinal poder sorrir Como quem vai feliz viver A manter a crença e o seu proceder na paz Semear a vida No ideal de poder O que virá depois Será alegria imensa Para um, mais, dois, mais Viver a vida Pelo que foi Será mais Ele será Ele será Ele será Ele será Ele será Ah, 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 ah